Sabia que trabalhando na sua casa, no seu quarto, no conforto do celular, com apenas um computador, você pode ganhar de 5 até 20, 30, 40 mil reais? Tá duvidando? Eu te provo tudo no primeiro link da descrição. Acesse aí. O vidente Carlinhos voltou a falar sobre os terremotos que poderão acontecer no Brasil. O mesmo vem prevendo há um bom tempo que terremotos podem atingir cidades brasileiras. Dessa vez, ele revelou que o dia está próximo de acontecer e que as pessoas não vão acreditar em sua previsão, mas que em breve, tremores vão se expandir por toda a parte do país, principalmente em regiões como São Paulo, e prédios antigos ou mal estruturados poderão cair com esses tremores de terra. Segundo o vidente, esse é só o começo das tragédias que estão marcadas por nosso país em 2019 e também em 2020. O mesmo garante que é apenas um vidente e precisa falar aquilo que está vendo. Bom, pessoal, cabe a vocês agora julgar aí nos comentários se vocês acreditam. E, pessoal, lembre-se de dar muito like, uma enxurrada de like. Aperta agora o joinha, eu vou esperar você apertar aí, ó. Apertou? É nóis, então. Até a próxima e tchau. E aí